A minha porta a bater, o seu nomeio faz dor, a minha porta a bater, o seu nomeio faz dor. Eu suponho, quando viaja, vai à procura da diferença, ver aquilo que não existe na sua terra. Portanto, cada vez mais a tendência a nível do turismo é procurar, aliás sempre foi, os turistas sempre procuraram visitar os países que tivessem destinos exóticos ou diferentes daquilo que estão atuados no dia a dia, as férias servem para isso. E agora com a globalização é ainda mais, cada vez mais procurarmos as coisas específicas de cada zona. Neste presépio, nesta aldeia, que nasceu em 1983, através da professora Maria Agusta e do então secretário João Carlos Abreu, pretende-se reproduzir as tradições da Madeira que existiam no início do século XX. E com este presépio em pequena escala estão ali presentes muitas das nossas tradições. No início do século XX não havia estradas na Madeira praticamente. Existiam muito poucas, as que existiam não tinham boas condições. Só a partir dos anos 30, 40 e 50 é que começou a existir más estradas, de forma que as pessoas viajavam ou de rede ou a pé e para as zonas que fosse possível em carro de bois. A realidade do Funchal era uma coisa diferente, o Funchal era uma cidade cosmopolita. Mas no campo, este presépio aqui está, está com um bocadinho talvez povoado, concentrado a mais, porque na nossa ilha era mais disperso na altura. Mas pronto, é uma aldeia do início do século XX, uma aldeia rural do início do século XX na Madeira. Pois temos, além do presépio, temos uma série de figurantes também de profissões algumas já desaparecidas, que é o caso das Carreteiras da Camacha, que vinham da Camacha para o Funchal, com 6, 7 cadeiras. Temos o leiteiro, que desapareceu já nos anos, fim dos anos 70 do século XX. Temos uma série de profissões, algumas estão em desaparecimento, outras já desapareceram e que eram apetuares no início do século XX na nossa ilha. Para levar a efeito uma construção, uma mega construção deste presépio, quantas pessoas estão envolvidas e quanto tempo demora aproximadamente a montar uma estrutura desta dimensão? Pronto, algumas coisas têm que ser feitas meses antes, apesar de nós concorrermos para o projeto só em outubro, nós temos que arriscar e há coisas que têm que ser feitas ao longo do ano. Depois do projeto aprovado, nós temos também uma estrutura que já está montada a nível de suporte de cortiça, a pedra guardamos sempre de um ano para o outro, não só, não só, também toda a estrutura de palha, hoje este ano foi quase toda renovada, mas a base já está feita, porque é também um bocadinho, porque acho um desperdício o uso e de até fora. E há uma série de coisas que são antiguidades, ora temos que as guardar. E também os chebreiros na Madeira já estão, há poucos chebreiros, de forma que temos que guardar a cortiça de um ano para o outro, e depois todos os anos há aquelas coisas que adquirimos, mas no fundo envolve uma equipa grande. Eu sou diretora de três grupos de folclore, portanto são duas associações que no fundo acabam por colaborar aqui. São duas associações que fazem, sobre a minha supervisão, a Associação Cultural e Recreativa da Camaxa, que é o grupo infantil e o grupo juvenil da Camaxa, e a Associação Romarias e Tradições. Depois, fora esses elementos, convido também alguns artesãos, e os familiares também dos elementos das associações. Envolve uma equipa grande. Durante a construção, aproximadamente alguns dias podem variar entre 12 a 15. Na fase final de presépio e acabamentos da aldeia envolve 20 e tal pessoas. Durante o funcionamento da aldeia, antes do Natal, nós temos uma equipa que também varia, ao fim de semana são sempre mais, porque também vem mais pessoas à aldeia, mas ao fim de semana chegam a 30, 30 e pouco. A seguir, quando é a altura da sopa de trigo, a equipa aumenta para os 40 e tal. Estas pessoas que aqui estão, muitas delas, inclusive eu, nós chegamos de manhã, sempre aqui depois da meia-noite algumas. São muitas horas, as senhoras do CAC passam ali 8, 9 horas, 10 horas, 11 horas, as senhoras da sopa igualmente. Portanto, se não fosse o gostar de deixar que estamos a contribuir em algo maior, porque nós sabemos os turistas, os que passam, as fotografias que fazem, os documentários que fazem, nós não podemos agradar a gregos e gatorianos, como se diz. Mas eu ainda não vi, desde que faço a aldeia, um turista não gostar da aldeia. Por aproximados e tantos por dia? Olha, é que sabe que nós também não temos forma de contabilizar, porque há muitos turistas que vêm, só tiram as fotografias, não consomem, apreciam, de forma que, pronto, não posso lutar não, mas não tenho, é assim, é só muita gente mesmo, muita, muita, muita gente que passa para a aldeia, sim. Face à crise que temos, tem que existir alguma teimosia da vossa parte, para levar a efeito esta mega estrutura. Sim, sim, sim. Mas como lhe disse, toda a gente que aqui colabora, gosta de fazer a aldeia, se não gostar de ser impossível, de forma que nós todos gostamos de fazer. Podemos mexer, trabalhar mais horas, mas gostamos de fazer a aldeia. Seja lá como seja, esta aventura, digamos assim, é para continuar? É assim, enquanto o meu projeto for aceito, que naturalmente vai sempre à aprovação. Eu julgo que sim, da minha parte sim, e acho que, pronto, os turistas que aí vêm, e também sim. O Conchal não era a mesma coisa sem as Presépio? Vamos lá ver. Eu penso que sim também. O feedback que tenho, aliás, por isso é que o projeto existe há tanto tempo, naturalmente os responsáveis, os nossos responsáveis do governo, recebem o feedback, por isso é que a aldeia existe. Eu sei que, pronto, têm sempre um feedback positivo por parte dos turistas, por parte dos jornalistas e por parte das televisões. Há sempre um feedback positivo em relação à aldeia, por isso é que é um projeto que sobrevive desde 1983. A meia-noite seria, esta notícia vivemos. A meia-noite seria, por isso a noite é lugar. A meia-noite seria, esta notícia vivemos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri